Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimentos. Passo à votação dos requerimentos. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Pedido de providência para que a PUR, com a devida urgência, as recentes denúncias realizadas face à COPASA pelo descarte de esgoto sem tratamento nos córregos da região metropolitana de Belo Horizonte. Outro requerimento, deputado Sargento Rodrigues, para que seja realizada a audiência pública para debater a situação do Parque Estadual Serra Verde, unidade de conservação viabilizada após parceria da Fundação de Parques Municipais com o Instituto Estadual de Florestas. Outro requerimento, deputado Tadeu Martins Leite, para que seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pedido de providência para a elaboração do plano de manejo do Parque Estadual da Lapa Grande, espaço público de grande importância para o município de Montes Claros e região. O parque também é essencial para a realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recriação, práticas de caminhadas e ciclismo em contato com a natureza e turismo ecológico. Requerimento, deputado Coronel Sandro, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja enviado com urgência a essa casa legislativa o projeto de lei de autoria do governador, referente à revisão da lei do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Geográficas do Estado de Minas Gerais. Outro requerimento do Coronel Sandro, para que seja encaminhado ao secretário da Fazenda, pedido de providência para a liberação dos recursos do FIDO, destinados a fundamentar a estruturação e a operacionalização dos comitês de bacias hidrográficas. Só aproveitando a oportunidade, presidente, desse requerimento do Coronel Sandro, que está solicitando, o teor dele é que seja encaminhado ao ofício? Qual é o teor do requerimento? O teor do requerimento é que seja encaminhado pedido de providência para a liberação dos recursos do FIDO, destinado a fundamentar a estruturação e a operacionalização dos comitês de bacias hidrográficas. Pois é. Então, eu queria chamar a atenção, aproveitando esse requerimento, que eu acho que, mais do que solicitar informações, eu acho que essa comissão, nós deveríamos promover um debate sobre o FIDO aqui na casa, porque é um fundo importante, deve ter muito dinheiro nesse fundo, ninguém sabe como esses recursos são gastos, são utilizados. Então, na verdade, é uma caixa preta o FIDO, e a gente não tem noção do que é, para que serve e como são liberados os recursos. Eu pedi aqui a assessoria para poder fazer o requerimento de V. Exª para a audiência pública, para debater. Convocar o secretário de meio ambiente, convocar os órgãos que compõem o fundo, inclusive, dentre eles, me parece que tem a CEMIG, tem a Corpasa, tem os recursos do IEF, enfim, todos aqueles órgãos que, de certa forma, compõem o FIDO, para que a gente possa discutir e ver qual é, o que é esse fundo, na verdade, para que serve e para que vai servir aqui no governo de Zema. Eu acho que é muito interessante a gente fazer esse debate. É um tema muito importante, e, deputado, nós podemos também pegar todo o material que foi discutido no Dia das Águas, para que a gente possa também subsidiar essa audiência pública. Então, peço para poder fazer o pedido dessa audiência pública. Só para finalizar aqui a leitura dos requerimentos, aí depois a gente faz as discutir, ou cada um por sua vez. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, providência para a contratação das empresas que irão dar suporte aos comitês de bacias em suas atividades de gestão das águas. Outro requerimento para que seja encaminhado à Secretaria do Estado da Fazenda, pedido providência para que seja dada continuidade aos trabalhos de elaboração do plano diretor da Bacia do Rio Mucuri, com a liberação dos recursos de R$ 224.612,50. Outro requerimento do deputado Coronel Sandro, para que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja feita uma auditoria das autórgas pelo uso de água já concedido, tendo em vista os diversos conflitos entre a insuficiência hídrica dos custos de água no Estado. Outro pedido de providência do Coronel Sandro, para que seja regularizado o repasso dos recursos de cobrantes pelo uso da água que estão sendo contingenciados, uma vez que o atraso na liberação desse recurso paralisa o repasso dos comitês de bacias hidrográficas na execução dos programas ambientais e gestão das águas. Outro requerimento é o deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja oficiado a Comissão Nacional de Energia Nuclear, na pessoa do seu presidente, senhor Paulo Roberto Petruz, bem como seja oficiado o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renovados, na pessoa do seu presidente, senhor Eduardo Fortunato, bem como seja oficiado a Agência Internacional de Energia Atômica, na pessoa do seu chefe do Departamento de Cooperação Técnica da Divisão da América Latina e Caribe, Raul Ramires Garcia, sobre o andamento da fiscalização e o resultado das avaliações atuais e os impactos das atividades exercidas pela empresa INB no município de Caldas, Minas Gerais. Outro requerimento é o deputado Antônio Carlos Arantes, que seja oficiado ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado de Meio Ambiente, nos informando acerca das atividades realizadas pelas indústrias nucleares do Brasil no município de Caldas. Outro requerimento é o deputado Antônio Carlos Arantes, para que seja realizada visita a indústrias nucleares do Brasil no município de Caldas para verificar os trabalhos desenvolvidos. Outro requerimento é o deputado Antônio Carlos Arantes, para que seja realizada audiência pública para debater o processo de renovação do licenciamento ambiental da empresa Ecovital no município de Sarzea, do deputado Marida Campos. Eu passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta para fazer a leitura dos nossos requerimentos. Presidente, fique à vontade. Requerimento, deputado, que se subscreve no artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as ações de reparação ambiental realizadas pela Renova, bem como o volume de recursos utilizados e o seu funcionamento. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam em uma mesa como 50, aprovado. É só isso? Muito obrigado. Deputado, eu peço assessoria aqui para mandar para mim, para trazer aqui um requerimento para ser lido aqui, assinado por todos os deputados da comissão, sobre a proposta de emenda ao projeto da reforma administrativa do Estado. Eu quero deixar aqui mais um, solicitar aqui a aprovação dos pares, para a gente poder fazer uma exceção a esse requerimento solicitado pelo deputado Carlos Pimenta, para que ele seja aprovado nessa reunião, lido e aprovado nessa reunião. Os deputados concordam, permanecem como estão, então vai ser lido e que seja realizada audiência pública para debater a utilização e o contingenciamento de recursos do FIDRO, bem como a possibilidade de revisão do marco legal do fundo. Os requerimentos estão em votação, cada um por sua vez, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovado. Uma emenda. Obrigado. 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 Estou solicitando o encaminhamento das emendas em nome da comissão. Faz oral, depois se assina. Pode ser o ministro da comissão. Não, da comissão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, seis, sete. Estão reabertos os trabalhos. Sobre a mesa, sete emendas ao projeto da reforma administrativa do governo do Estado. Eu coloco em votação o requerimento para que as sete emendas sejam apresentadas no plenário em nome da comissão e também essas emendas sejam encaminhadas ao relator como emendas da comissão. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero fazer aqui um cumprimento especial à minha amiga Maria Adalce, uma grande lutadora, que tem seu histórico aqui na defesa do meio ambiente, uma pessoa que nós admiramos muito. deputado Carlos Pimenta, deputado Oswaldo Lopes. Essa menina que está aqui, e eu falo que menina, que é uma grande lutadora, ela é uma pessoa que eu admiro muito. E, para fazer um relato da importância do trabalho dela, em 2007, nós tivemos uma luta muito grande para que o sítio Malícia, na cidade de Juiz de Fora, uma das áreas de reserva de Mata Atlântica, em área urbana, uma das maiores áreas da América, ela estava para ser aprovada um empreendimento lá, seria um loteamento. E uma luta muito grande com o apoio da Maria Adalce. Nós conseguimos, eu era superintendente de meio ambiente, nós conseguimos reverter aquela situação, cancelar e suspender um licenciamento, com o apoio também do Ministério Público naquela época, nós conseguimos suspender, e, no dia 12 deste mês, estará sendo inaugurado o Jardim Botânico de Juiz de Fora. Então, é muito importante a sua presença, Maria Adalce, porque você teve, desculpe eu chamar de você, mas a sua participação para que aquele sonho se tornasse realidade foi efetiva. Então, eu acho que faz parte, vai mais um histórico de luta, de vitórias na sua atuação. Parabéns, tem em mim um grande admirador, uma pessoa que reconhece o seu trabalho, e nós, nessa comissão. Então, parabéns pela sua atuação. Eu pergunto se os deputados têm alguma colocação a ser feita. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.